Pessoas que sofrem com epilepsia estão à espera de um aparelho que deveria estar disponível no SUS desde março. Mas o Sistema Público de Saúde não tem o equipamento que ajuda no tratamento da doença e diminui as crises e convulsão. A cicatriz simboliza o início de novos tempos. Júlio implantou no tórax, embaixo da pele, o que a medicina chama de marcapasso cerebral. As crises de epilepsia diminuíram 70%. Tinha aquela confiança de sair, com medo de cair, com medo de machucar. Depois que implantou isso, melhorou muito. Do tamanho de um relógio de pulso, o dispositivo de 25 gramas é conectado ao nervo vago, o maior do crânio e essencial para as funções motoras e sensitivas. O tratamento é indicado quando medicamentos e cirurgias não dão o resultado esperado. Nos últimos 21 anos, 1.017 pacientes implantaram o aparelho, que não é barato, 200 mil reais. Desde março, o dispositivo passou a ser oferecido também pelo SUS. O problema é que o Sistema Público de Saúde não tem estrutura para atender a demanda. Em nota, o Ministério da Saúde atribui à demora em todo o Brasil a alta complexidade do procedimento, que requer material específico, produção e entrega planejada pelas empresas fornecedoras. Enquanto esperam, os que não podem pagar recorrem à justiça. Adriane conseguiu uma liminar para o filho João Paulo ter o aparelho. Eu acho esse equipamento mágico. É pena que o governo demore tanto para prestar esse serviço para nós e a gente tem que ter essa guerra judicial.